Enquanto Lula está se escondendo debaixo da saia da TV e da mídia esquerdista comprada, Bolsonaro se lança no meio do povo e sem medo, porque ele está com Deus. Assista ao vídeo e veja essa grande multidão. Bolsonaro, capitão da reserva. Bolsonaro, capitão da reserva. E o Bolsonaro casou com a cinderela, enquanto eu e eu só estava vendo novela. Bolsonaro, capitão da reserva. Bolsonaro, capitão da reserva. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quem é o guerreiro do Brasil? Quem é o homem mais corajoso do Brasil? Quem é o homem que foi enviado e protegido por Deus para livrar o povo do Brasil? Da Babilônia. Até a próxima. Tchau! O vídeo foi compartilhado nas redes sociais por Bolsonaro, presidente, hashtag Apoiadores. Tchau! 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 Tchau!